Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta. E você sabe que esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE, da nossa TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sempre nesse horário a gente entra para tratar dos mais diversos assuntos, todos eles defendendo os nossos direitos. Se nós temos obrigações, temos sim, mas temos muitos direitos também que nós precisamos resguardar e cumprir. Então, esse programa é exatamente para isso. Vocês mandam as perguntas, nós respondemos, nós não. Quem responde é um especialista, sempre da área de qualquer um dos assuntos que nós tratamos aqui no programa. Como, por exemplo, hoje nós vamos tratar direito do consumidor e tem um especialista, mais do que especialista até, que vai tratar de responder as perguntas de vocês. E vocês podem mandar através desse endereço que estão aí na tela. consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Podem mandar também para o nosso WhatsApp, que é prefixo 51, telefone 984... Poxa, esqueci o telefone. 984, 945, 7... Me esqueci o total do... 946, 773 me lembrou ela aqui no meu ponto, então. Que coisa boa, né? Que a gente tem esse ponto. Está em casa, mas tem quem defenda a gente e nós aqui defendendo vocês, tá bom? Ou todos nós. Lembrando também que esse programa pode ser assistido ao vivo no Facebook. Vocês escrevam ali facebook.com.br tvpublic.rs e vocês clicam lá no... Ao vivo. Quer dizer, vocês podem assistir pelo telefone, pelo notebook, por qualquer instrumento que esteja perto de vocês, vocês assistem. Se não entenderem qualquer coisa, vocês podem amanhã, 7 horas da manhã, 7 e 15 da manhã, assistir esse programa em reapresentação. E esse programa está no YouTube também, para que vocês não esqueçam. Entrem lá na TVE e acertem, e que vocês vão ver no YouTube, na página da TVE, os programas do Consumidor em Pauta. Tem esse e mais uns passados ainda, tá bom? Então, vocês não percam o tempo. Aproveitem e façam isso. Está aí na tela já o endereço da nossa página no YouTube. Bem, hoje eu disse para vocês que vou tratar de direito do consumidor. E tenho um prazer muito grande de receber aqui, não um especialista, um professor dessa área, que é o professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectadores. Tudo bem, Machado Filho. Mais uma vez, uma grande satisfação de participar contigo deste programa na nossa querida TVE, a TV Pública dos Gaúchos. Uma honra. É verdade. Professor, e nós temos uma série de perguntas aqui, mas muitas e muitas perguntas, algumas envolvendo a pandemia. Então, vamos aproveitar e vamos tratar desse assunto ao longo do programa, tá bom? A primeira pergunta que eu tenho, professor, é de uma telespectadora anônima, que eu tenho certeza absoluta que essa pergunta não é de direito do consumidor, mas também tenho certeza absoluta que o senhor não se furtará a respondê-la. Então, vamos lá. A primeira pergunta é de uma pessoa que pede para não ser identificada, uma pessoa anônima, e ela diz o seguinte, Minha amiga que recebe uma pensão do IP teve seu CPF bloqueado pela Receita Federal porque, no ano passado, ela teria recebido um precatório que ela não recebeu. O precatório foi recebido pelas filhas do segundo casamento do seu pai. Como ela vai provar que não recebeu esse valor? E a Receita cobrando a declaração do imposto referente a 2019. No comprovante de rendimentos dela, do IP, consta que ela recebeu 21 mil reais e que ela não sabe onde foi depositado esse dinheiro. Então, ela pergunta, professor, a quem ela deve recorrer? Você tem razão, Machado, que ele não se aplica com a defesa do consumidor aqui, mas é uma relação de pensionista com o Instituto de Previdência do Estado, o IP. Ora, precatório é recebido através do Poder Judiciário. Se ela diz que não recebeu esse precatório, tem que falar com as filhas do lado do casamento anterior do seu pai, que ela afirma que receberam. Por que o nome dela aparece agora? Se ela não recebeu, como é que na declaração de rendimentos o IP coloca 21 mil reais? Então, primeiro de tudo, telespectador anônimo, dirija-se ao IP. O IP tem que lhe dar todas as informações. Você, pensionista, se você não quer presencialmente lá, você tem um número de matrícula no Estado como pensionista. Entre na página do IP e vá lá na declaração de rendimentos que aparecerá lá. E aí o IP tem que lhe dizer onde é que está esse dinheiro. Se você tem o direito, se você não tem o direito. Agora, se aparece uma declaração de rendimentos, muito estranho. O dinheiro é seu. O dinheiro é seu. Agora, você não declarou ao imposto de renda. E aí teve o CPF bloqueado. Também é estranho. A Receita Federal não bloqueia o CPF por ausência de declaração. Ela aplica uma multa. Porque o interesse dela é cobrar lá o imposto, a declaração de imposto. E quase sempre, quando se recebe alguma coisa via precatório, essa verba, se ela é indenizatória, o imposto é descontado lá na própria fonte. Então, não há necessidade de declarar de novo. A questão não está bem explicada. Eu, se fosse você, telespectadora, procuraria um advogado da sua mais absoluta confiança, que faria todo esse serviço para você. Porque senão você vai se incomodar. Você não tem como fazer uma prova negativa. Mas o IP tem como lhe comprovar onde esse dinheiro foi depositado. Vai falar com o IP ou, então, se oriente com o advogado para que ele faça tudo isso por você. Porque o advogado experiente sabe os caminhos. Inclusive, colocando o seu nome. Porque se tem um precatório, o seu nome está num processo judicial aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, tem diversos caminhos a serem seguidos para descobrir onde está esse dinheiro. Contrate um advogado da sua confiança aí para que resolva esse problema e você pare de ter dor de cabeça. Está bem, minha amiga? A próxima pergunta, professor, é do Sr. Hernani. Ele não diz onde mora, mas ele diz o seguinte. Recebi uma cobrança no valor de R$ 19,90 de uma conta de 10 anos atrás. A cobrança foi feita em agosto. Agora, recebi mais duas de nove anos atrás. Não entendi as cobranças, pois meu telefone foi cancelado em 2011, quando vendi o imóvel, sendo pagas todas as contas e pendências. E ele quer saber, o Sr. Hernani, professor, o que ele faz? O Hernani é uma pessoa preocupada, né? Porque, se não fosse uma pessoa preocupada, não levaria em conta essas cobranças. Por quê? Porque estão prescritas. Estão prescritas. Não está prescrito o débito ser existente. Mas o Hernani diz que nem débito há. Mas ele, preocupado, diz, puxa vida, o que é isso? Eu não devo nada? Então, faça contato com a sua operadora e diga, olha, eu não devo nada. Eu quitei tudo. O que vocês estão me cobrando aqui? Eu não vou pagar. Se vocês acham que têm direito, entre na justiça. Mas eu não reconheço esses débitos. E se ele escrever, e por isso, Hernani, no SPC, o SPC não registrará, porque são dívidas com mais de cinco anos. E segundo o artigo 43, parágrafo 5º do Quatro de Defesa do Consumidor, o consumidor só pode ser cadastrado nesses bancos de dados por dívidas até cinco anos. Cinco anos e um dia, não mais, porque prescreve. Prescreve o direito de ação, o direito de acionar o judiciário para cobrar. E como o direito não socorre quem dorme, se não pode entrar no judiciário, não pode fazer justiça pelas próprias mãos, como é o cadastro nesses órgãos de proteção ao crédito aí. Então, Hernani, faça contato com a sua operadora de telefonia para que ela resolva isso. Se não resolver, diga a ela, com todas as letras. O doutor Bonato me orientou a falar com a Anatel que vocês não estão sendo leais e cumpridores da lei e eu vou reclamar de vocês na Agência Nacional de Telecomunicações, para que eles recebam uma pesada multa, porque não é assim que se age, viu, Hernani? Parabéns pela sua preocupação, tá, meu amigo? Faça isso. Faça isso que você vai resolver o seu problema. A dona Marlene, ela mora aqui em Porto Alegre, professor. E ela diz o seguinte, mandei instalar um piso flutuante em toda a minha casa. Piso flutuante é aquele material, assim, que é um piso em cima, coloco em cima do parqueio mesmo, troço. Entre material e instalação, gastei quase 10 mil reais. Agora o piso está levantando e algumas peças apresentam manchas. Como já se passaram 50 dias da colocação, fui até a loja e me informaram que, como já se passaram 30 dias, não tenho mais direito de reclamar. E a dona Marlene quer saber se eles estão certos, professor. Totalmente errado. Muito boa a pergunta da dona Marlene, porque situações como essa são comuns. E o telespectador que esteja numa situação similar poderá resolver o seu problema com a resposta que eu vou dar à dona Marlene. Machado Filho, serviço de colocação de um piso é um serviço não durável ou durável? O não durável é aquele efêmero, presta o serviço, a lavagem do automóvel, dois dias depois chove. É óbvio que a lavagem do automóvel é um serviço não durável. Então, o prazo para exercer o direito de reclamar é 30 dias. Agora, a colocação de um piso, se é um serviço durável e não tem uma durabilidade efêmera, pressupõe-se que o consumidor queira que este piso dure no mínimo uns 10 anos. É óbvio. Então, o prazo para exercer o direito de reclamar, que é exatamente o prazo da garantia legal, combinando o artigo 24 do Código de Defesa do Consumidor com o 26, inciso 2, que é o serviço durável, é de 90 dias. Passaram-se 50 e a loja diz que a dona Marlene perdeu o direito de reclamar, vá lá imediatamente, faça uma reclamação, dona Marlene, comprovadamente, porque a sua reclamação comprovada que a senhora fez, interrompe, interrompe o prazo decadencial de 90 dias. E enquanto eles não solucionarem o problema, não volta a correr. E quando eles solucionarem, volta a correr do zero, ou seja, a senhora tem mais 90 dias para exercer a garantia contratual. Mas faça isso o mais rapidamente possível, porque depois do nonagésimo dia, no nonagésimo primeiro, se eles não deram garantia contratual, só existe a legal, aí sim a senhora poderá se incomodar, porque qualquer juiz de direito dirá que decaiu o seu direito, porque conforme eu informei na pergunta anterior, o direito não socorre a quem dorme, se a senhora dormir no ponto, perderá o direito. Mas o direito está todo do seu lado, conforme afirmado. Tá bem, dona Marlene? Faça isso o mais rapidamente possível. documente a sua reclamação. Tá bem, meu amigo? Professora Cláudia Bonato, eu vou fazer um rápido intervalo, mas é uma coisa bem ligeirinha mesmo. Eu vou lá e volto. Estamos aí. Esse programa é o Consumidor em Pauta, e você está assistindo aqui na TVE. O programa se repete sempre de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Hoje nós estamos tratando de direito do consumidor. Eu estou conversando aqui com o meu querido amigo, o professor Cláudio Bonato. Professor, eu tenho uma pergunta aqui. Eu comecei o programa fazendo uma pergunta de um ano, uma anônima. Hoje eu vou, agora volto, depois do intervalo, com a pergunta de um anônimo. Ele diz o seguinte. Comprei um pacote de viagem para o exterior. A mesma foi prorrogada por culpa da pandemia. Desisti da viagem e eles querem me devolver 45% do que paguei em 12 vezes. Pergunta se não tenho direito a 100% do que paguei. É a pergunta do anônimo, professor. É, telespectador anônimo, está errado isso aí. Está errado. Tem uma medida provisória, que eu não me recordo o número, mas se você colocar no Google ali, medida provisória em relação ao transporte aéreo em face à pandemia. As empresas, para que elas também não sofressem debatles econômicas, não tivessem que despedir funcionários. Então, o governo federal, preocupado com essas situações também da economia, baixou essa medida provisória, dizendo que as empresas têm um ano, um ano, para remarcar, se o consumidor aceitar, remarcar esta viagem. Você, me parece que não quer remarcar, não quer mais fazer a viagem. Então, no máximo, no máximo, se você não quiser seguir os parâmetros da medida provisória, você vai receber aquela sanção penal de 10% do favor da contratação. No máximo, eu entendo até que não é cabível. Mas, quem vai lhe dar todas essas informações, telespectador anônimo, é a ANAC. Porque a ANAC sabe tudo em relação ao transporte aéreo. É o nosso PROCON do transporte aéreo, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Vá ali no aeroporto Salgado Filho, tem ali o balcão da ANAC. Se você não quer ir, porque você está na faixa de risco, entre na página da ANAC, que faça essa pergunta, esse questionamento, que você terá todas as explicações. No meu modo de entender, de acordo com a medida provisória, está totalmente errada a companhia de transporte aéreo em querer lhe devolver somente 45%. Mas, volta a frisar, vá na Agência Nacional de Aviação Civil, aqui no aeroporto Salgado Filho, ou entre na página, e você vai ter todas as explicações possíveis e suficientes. Está bem, telespectador? A dona Estela, ela mora aqui em Porto Alegre. Tive um cartão IB sem taxa de anuidade e sem seguro família. Mesmo assim, eles cobravam, e várias vezes pedi que me restituíssem os valores cobrados. Mas, volta e meia, voltavam a cobrar. Daí, paguei a dívida total, sem o seguro e sem a anuidade. Passado alguns meses, eles cobraram a dívida relativa aos valores não pagos, mais ou menos R$ 80. Não paguei. Fiquei doente e esqueci do problema. Agora uma empresa me cobrou a dívida. Negociei e vou pagar. Mas quero ser ressarcido por cobrança indevida e danos morais, pois meu nome está cadastrado como inadimplente. Ela quer saber o que ela faz, professor. Se você tem a prova de que você contratou sem o seguro, sem aquele outro acessório que você cita, consequentemente você não tem que pagar o seguro. Porque o seguro nessas situações aí, quase sempre é para segurar o fornecedor e não o consumidor. Então não pode ser obrigado o consumidor a pagar, porque caracterizaria venda casada. Aí hora você paga, hora você não paga. Quer dizer, tudo. Se você tem a prova, volto a frisar, de que o contrato foi feito sem esses acessórios, tudo que você pagou, você tem o direito de ser repetida. A repetição do indébito se chama juridicamente, que é a devolução do que foi pago. Agora eu coloco nas mãos de uma cobradora que está ali telefonando e até, pelo que eu senti, ameaçando. Outra conduta proibida pelo artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. Você diz que vai pagar para depois entrar com a ação para buscar, inclusive, indenização por dano moral? Não, não precisa pagar esse aí. Você entra com a ação no Juizado Especial dizendo que não deve isso aí e quer de volta, inclusive, o que pagou indevidamente. Você vai pagar agora outra coisa que você não reconhece? Você parece que estará. Pelo menos implicitamente reconhecendo que deve. Agora, se você foi cadastrada no SPC por inadimplente com base num contato que você não deveria pagar o que está sendo cobrado, bom, aí cabe uma ação por dano moral extraordinária. Então, o SPC teria que avisar até 15 dias antes de inscrevê-la. Se não fez isso, o SPC também é responsável. Então, oriente-se aí com o advogado de sua confiança e entre em juízo contra esta empresa que você fez esse cartão. Tá bem? Me parece que até... E você nem vai precisar de advogado. O advogado é só para lhe orientar. Porque em até 20 salários mínimos não precisa de advogado. Um Juizado Especial cível. E uma novidade, Machado... Tivemos um pequeno problema lá com o professor Cláudio Bonato. Há um... Nós estamos falando... Claro que eu estou falando da minha casa e o professor Bonato está falando da casa dele, né? Então, nós estamos falando via internet. Então, por isso, às vezes, dá algum probleminha e a gente fica aqui tentando resolver enquanto o pessoal lá da técnica da TVE fica tratando com o professor Bonato de colocar tudo no ar. Lembrando que esse programa é um programa de utilidade pública e que vai ao ar sempre às 18 horas. A gente responde aqui as perguntas que vocês mandam através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arrobatve.com.br ou então, através do nosso WhatsApp, que é 985-946-773. O prefixo é 50 e-mail. Esse programa pode ser assistido também ao vivo no Facebook. E você escreve lá no Facebook, é facebook.com.br TVE Público RS e vai direto lá no ao vivo. Então, você já assiste o programa sempre com todas as perguntas que a gente está fazendo aqui. Todas as perguntas que o professor Bonato está respondendo para nós. E ontem eu recebi ainda uma mensagem de uma telespectadora que me disse assim, olha, eu adoro o programa quando é com o professor Bonato. Então, professor Bonato, eu tenho essa mensagem para lhe dar. Tem essa telespectadora que adora quando o senhor participa dos programas. Mesmo quando o senhor faz essa cara de brabo aí. É, quem vê cara não vê coração. Quem vê cara não vê coração. Isso aí, gente, eu leio São Gabriel, professor. Lá, muito longe, né? Eu fui militar. Sempre fui uma pessoa dovidora dos deveres. Pois fui promotor público, promotor de justiça. Imagine fazer um júri sorrindo, parece que rindo, debochando. Não, o promotor de justiça tem que ser uma pessoa séria. Então, eu aprendi a ser uma pessoa séria, uma pessoa cumpridora dos seus deveres. Mas não sou isso que pode aparentar aí. Não, graças a Deus tem um coração de ouro, Machado. É verdade. O professor Bonato tem um coração que é uma pedra de açúcar. Professor, vamos lá para a pergunta da dona Itainá, que mora aqui em Porto Alegre. pergunto que tipo de conta pode ser incluída no Serasa, já que minha vizinha está com água e luz atrasadas e me diz que esse tipo de conta não faz parte do programa lá do Serasa. Isso aí, quem fica devendo à luz e à água não entra no Serasa nunca, professor? O Serasa é o órgão similar ao PROCON dos agentes financeiros. Ora, água e luz tem alguma coisa a ver com agente financeiro? Não, não. Então, a água, a luz, o convênio com os PROCONs, a COSAN, a CE, a RGE, colocam a pessoa no, aliás, no SPC, eu falei PROCON, desculpe, no SPC. Serasa é para os agentes financeiros, alguém deve com a financeira para um banco, aí sim, será colocado no Serasa e até pode ser colocado nos dois, dependendo do, da vontade do credor, né? Mas o Serasa, pelo que eu conheço, não recebe reclamações aí de créditos não financeiros como é o da prestação de serviços de água e de luz. Professor, a dona Loury pergunta o seguinte, ganhei uma ação contra a OI, mas a empresa está em concordata e ela pergunta, será que não vou receber nada? E daí, professor? É, quando uma empresa está nessa situação, é complicado, porque ela vai ter que habilitar os seus créditos lá na concordata, né? E aí, sabe como é que é isso aí? O crédito quirografário, ele vai entrar depois dos créditos trabalhistas, créditos previdenciários, né? Créditos do fisco, crédito de quem tem garantia real, e o crédito quirografário, que é esse baseado simplesmente num título, judicial ou extrajudicial, ele vai para o final da fila, tá? Mas esta empresa está sendo vendida agora, pelo que eu acompanhei nos jornais. então, a empresa que comprar, telespectador, comprará, como se diz lá em São Gabriel, com porteiras fechadas. O que que significa com as porteiras fechadas, Machado? Comprará os haveres e os deveres, os créditos e os débitos. E aí, esta empresa que comprar, essa empresa de telefonia, terá que honrar os contratos devidos pela empresa de telefonia que está concordatária. Então, me parece que é uma luzinha aí no fim do túnel, tá bem? O professor Bonato, a gente fala tanto em São Gabriel aqui que ele acabou falando em São Gabriel também, usando uma expressão que a gente usa muito lá, porteira fechada. Ela se usa muito aqui no Rio Grande do Sul, né? Professor Cláudio Bonato, nós tivemos um pequeno problema aí, atrasou um pouquinho o programa e por isso não pude fazer todas as perguntas que eu gostaria de fazer para o senhor. Mas lhe agradeço muito pela presença aqui, mais uma vez, abrilhantando esse programa. Muito obrigado, professor, muito obrigado a todos vocês, telespectadores. Lembrando que nesta quarta-feira eu estarei mais uma vez aqui, aliás, nesta terça-feira eu estarei mais uma vez aqui para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá.